Psicologia Védica com Tiago Namastê. Seu conhecimento e muito prazer. Bom, pois então, demos uma perspectiva de pincelada de alguns elementos fundamentais da concepção ayurvédica de ecologia. A gente falou primeiro sobre o entendimento de al-shadi, a gente falou porque isso implica muito o conceito de prana e vegetal, falou sobre a relação das plantas com o conceito de panchamahamuta, e falou das plantas em relação a que o ayurveda chama de sapatadatus, raça, rata, lança, mida, asti, madia e chukra. Se pra você esse nome ficou sã escrito demais, pode ser traduzido assim, grosso modo, como plasmático, sanguíneo, muscular, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo, imunológico. Ainda que o odiesel não seja considerado um dato, num sentido mais tenso, ele faz parte dos sistemas de suporte à vida. Então, em algum grau, ele também é um dato. Ainda que não tenha órgãos e etc., de uma maneira tão adensificada. Bom, então, por último, já que a gente no vídeo anterior falou um pouco sobre puro chá e tal, sobre soma e não sei o que e tal, vale a pena ter uma particularidade, assim, como curiosidade, nada muito, assim, fundamental. Na astrologia védica, no de outros, cada espaço representa uma característica. Então, o Vasso Shastra, que é, digamos, o Feng Shui, Ayurvédico, ele me diz, ah, cozinha, melhor ficar aqui e não sei o que e tal, porque isso representa alguns lugares daquele posicionamento em relação ao universo que canalizam mais princípios de vibração de um determinado tipo que é favorável para você meditar ou para você dormir. E muitas vezes, assim como no Feng Shui, muitas brigas são resolvidas mudando a cama de lugar. no Ayurveda, essa concepção de que a casa vibra e que cada vibração te influencia, de uma certa maneira, também é válido. Ok? Isso nas plantas significa o seguinte, se você tem uma folha, a parte que é superior e a parte que é do lado esquerdo, opa, desculpa, a parte que é superior e do lado direito da planta, elas têm muito a função de absorver as coisas. Isso é o que a gente chama de puro chá. É o princípio masculino e também é o princípio solar. A parte inferior e do lado esquerdo é lunar e tem a capacidade de exalar. Então, a gente tem quatro espaços numa folha. Literalmente, numa folha. Aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Então, toda a parte de cima representa um princípio mais masculino que está absorvendo. só que o lado que está mais para a direita, no caso da folha, eu serei aqui, é uma área que tem maior capacidade de absorção mesmo. Enquanto que a parte da esquerda absorve, mas não absorve tanto assim. Ok? Do outro lado, a gente tem uma parte que exala mais. sendo que a parte esquerda é a parte que exala mesmo e a parte direita é a parte que exala mais ou menos. Então, isso tudo forma um ciclo. Se você for ver, o princípio mais de exalação está diametralmente oposto ao princípio de mais inalação. Então, isso também, de alguma forma, representa as quatro fases da Lua. Como a Lua é regente desse sistema, cada fase da Lua atua mais em um certo sentido. Quanto a gente está mais ativo ou quanto a gente está mais inativo. É muito pouco provável que você tenha uma Lua nova e você fale assim Nossa, Lua nova, eu estou louco para sair de casa. E é muito pouco provável que você tenha uma Lua cheia às aças, brilhando assim em cima da tua cabeça e você fale assim Hoje eu não estou com a menor vontade de sair. Tá? Não é à toa que existe uma palavra chamada Luau. Porque quando a Lua está assim brilhando na sua cabeça a galera fica meio como um abisomem mais ativo. Então, nesse aspecto assim mais avançado tudo isso entra em consideração quando você colhe, quando você prepara e aí você assim, de alguma forma passa para um para uma pós que é onde é que está o planeta tal? A Lua é só um dos componentes nessa história toda. Ok? Então, esse aspecto digamos assim, o quanto de energia, de consciência de cada tipo está ali é fundamental. O Ayurveda ele não está lidando com um enzima não sei o que, até pode ser mensurado nessa forma também, mas ele está lidando com o plano. e cada configuração da agulha no disco de vinil toca uma coisa diferente. Então, o conhecimento da herbologia no Ayurveda do Al-Shadi ele caminha junto com o conhecimento do Vasso Shastra que é de como plantar aquilo em uma determinada posição, do Diotis que é quando planta aquilo quando colhe e também dos mantras. Então, assim, de uma maneira mais sintética a única diferença da herbologia ayurvédica para a herbologia biodinâmica é que a gente considera tudo que a biodinâmica de alguma maneira faz como importante só que a gente fala assim, dependendo do seu estado mental quando você estiver fazendo as coisas tudo faz diferença. Então, veja bem o que é um processo de cuidado medicinal pro Ayurveda. é você saber a planta certa no momento certo pra quem certo colhido da forma certa com a mente certa feita no lugar certo o cara é muito elaborado é um programa por isso que funciona tanto porque você fala assim ah, esse cara colheu essa planta na lua não sei o que e aí processou deixou o tempo e tal todas essas inscrições que pra gente não faz o menor sentido porque a gente tem mentira laboratório pro Ayurveda cara, você está captando todos os princípios de prana que você precisa então quando você vai fazer uma comida você fala assim ah, você precisa desse tempero desse tempero desse tempero põe na hora tal esse tempero tem que vir de um cara bom não pode ser um chefe de cozinha ele passa a ser muito mais rigoroso com a qualidade do material que você está trabalhando ele sabe que mais importante do que é quem mexe a panela quem mexe a panela é importante mas é super importante também qual é a qualidade do que ele está mexendo a panela então assim é de alguma forma mais fácil pra um cozinheiro mediano fazer uma refeição excelente com uma qualidade muito boa de material do que um cozinheiro muito bom fazer uma comida boa com uma qualidade não boa de material então nesse aspecto que é um aspecto mais denso a matéria que você está considerando é super importante então todo esse processo de fabricação do Al-Chali é fundamental e a gente ainda não está nem pensando em falar na questão de processamento de metal pesado qualquer coisa assim e aí então putz aí o negócio fica tipo pós-doutorado do pós-doutorado é bem perigoso porque aí os riscos se não fizer direito são imensos bom então isso daí era pra falar sobre a questão da bioenergética das plantas a gente não está falando exatamente de bioquímica farmacoquímica a gente também está falando isso e a gente também pode mensurar isso nos padrões que a gente está acostumada a validar cientificamente as coisas não tem problema tá ainda que ficar matando rato pra isso não seja uma metodologia das mais interessantes dentro do entendimento ayurvédico porque a nossa fisiologia não pode ser comparado pra valer quando um rato você pode falar ah mas funciona no rato em si é mas aquilo dali não é uma resposta suficiente de que aquilo vai funcionar em você então por isso que no ayurveda não existe assim medicamento que não funcionou não existe essa ideia de curva normal você vai fazer um medicamento que tem 70% de alcance a gente quer que pra aquela pessoa aquele medicamento funcione e se funcionar só pra aquela pessoa aquele medicamento é o mais perfeito que existe pra aquela pessoa então é uma lógica contrária ao sistema de patronização e produção em larga escala o que a gente chama de ciência hoje o que a gente valida é um extremo cara o nome disso é no mínimo como é que é o nome daquilo que a gente fala genocídio a indústria farmacêutica hoje não é que ela é má mas ela vive dentro de um sistema mental que é genocida isso a gente pode falar ah mas mata rato mata porco não sei o que é vai conversar com os pesquisadores e vê se a mente lhe está saudável normalmente não está ou está completamente embrutecida ou aquilo daria afeto então essa história de assim dose letal sabe tem um negócio na nossa que a gente chama de ciência que são assim nojentos como é que você sabe que quem no treco é seguro ah vai testando quando matar 50% da população que está ali é porque pronto deu pô mas o que isso tem a ver com meu corpo é isso que você chama de medicamento seguro eu não quero isso não por favor não passe isso pra mim ainda que se eu estivesse sendo internado eles vão meio que botar isso mas assim você tem certeza que é isso que você quer chamar de ciência é isso que você quer defender não é ter uma postura anti-científica é ter uma postura onde a ciência e a ética são uma coisa só e pro Ayurveda isso é fundamental porque prana sobrevive a uma postura destrutiva até uma discussão destrói prana se você está fazendo medicamento e você está discutindo com alguém no meio do caminho aquilo ali está sendo contaminado ah mas isso uma vez eu não pego é tá bom então já que a gente falou desses aspectos mais sutis né que é um papo assim que pra galera mainstream é tipo cara esse cara é louco a gente agora vai pra ou o aspecto digamos mais denso mas provavelmente a pessoa não chega até lá porque tipo já encheu o saco aqui foi digamos essa primeira folha foi uma um teste de fogo pra ver se a pessoa aguenta agora sim a parte mais densa tá mas deixe bem claro o mantra dentro da perspectiva védica e o védica é também uma forma de prana meditação também é uma forma de prana então o que a gente está no final das contas usando é direcionando o prana através das plantas e não o contrário tá então por isso que o papel da mente da pessoa de quem aplica a confiança da pessoa que está recebendo aquele princípio de prana ali de quem está no quem deu aquilo dali a pessoa que está recebendo precisa de uma extrema confiança senão aqueles planos não se comunicam também então todo esse processo ele é fundamental para um sistema medicinal maior quem é a pessoa que está aplicando o conhecedor o terapeuta o médico que seja o clínico a pessoa que está recebendo o princípio que está sendo de alguma forma administrado e a confiança no processo de aplicação e naquela medicina então esses são os quatro pilares para transformar uma erva em um alxali isso tudo com um processo onde há um respeito pela vida uma valorização da vida então vamos de alguma forma ilustrar o que são digamos a descrição botânica do Ayurveda tem quatro nomezinhos e esses quatro nomezinhos ainda que a gente não vá falar assim exaustivamente sobre todos hoje para a galera que estuda já mais Ayurveda isso tem que estar assim tipo está ali na pauta o primeiro é raça que é um que a gente já conversa mais na parte de alimentação o segundo é viria que a gente conhece conversa mais na parte de nutrição o terceiro é Vipak que aí já é um papo mais avançado e o quarto que é o que a gente vai conversar mais hoje é o Prabhava então em termos de herbologia esse daqui é o fundamental a gente que a gente vai falar